Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui novamente para falar desse ruivinho amado, querambursim, que está voltando para a Turquia depois de ter passado aí um bom tempinho em Madri, participando de variados eventos e programas também, como eu falei para vocês. E eu quero mostrar um videozinho dele, que é de tocar o coração. Dá uma olhada porquê. Simplesmente apaixonante. É curtinho? É curtinho. Mas a gente é lembrado? É lembrado. Então já valeu a pena. Então é isso, amores. Um lindo sábado. E eu estou de olho em tudo o que esses gatos turcos andam fazendo por aí. Sigam ligadinhos aqui comigo no canal. Beijo grande e até breve. Fui! Brasil! 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 Obrigado.